E salve salve galera, Breeze aqui na área trazendo mais um vídeo pra você do eFootball2023 Mobile E nesse vídeo galera eu vou trazer uma dica aqui top de como você farmar preparador infinito e ao mesmo tempo upar o seu time aí, beleza? Aqui tá rolando a promoção de evolução, né? Nessa promoção aqui é o seguinte, você vai aqui em partida E aqui em partida você vai nos eventos E no evento de turnê, esse aqui, esse é o European Club Championship e também no Liga BBVA Max Mas por que eu aconselho esse aqui, o European Championship, que é o da Champions League, né? Eu tô jogando esse aqui da Champions League, por quê? Porque tem mais jogadores que dá bônus pra você tá conseguindo os seus preparadores Como vocês podem ver aqui, farm é bastante preparador Tô com 245 mil, 245 mil pontos, né? De turnê aqui Tô com bastante preparador e tô upando meus jogadores, beleza? Como você pode ver aqui, eu tô usando um técnico, José Sorosabal Esse técnico aqui é o seguinte Ele dá 300% de experiência de pontos pra jogadores de ataque E como tá tendo a promoção de bônus de experiência por partida triplicado E se, no caso aqui, esse 300 vai virar 900 pontos, beleza? Então meus jogadores estão ganhando 900 pontos de experiência Quase mil pontos de experiência por partida, só por ele jogar Então eu já vou treinando aqui, alguns jogadores eu tô upando Ó lá, esse Dennis aqui eu tô upando ele Olha lá quantos pontos de progresso ele já pegou 56 níveis já Ele tá upado Tem o Beto aqui que eu tô terminando também, 40 Tem esse cara aqui que é um... o nome dele é um palavrão, né? Garavatzelha 82 níveis o cara já upou Tem esse aqui, Lozek aqui também, 68 Então é isso, tem esse carinha aqui que eu botei também Ele é atacante, todo jogador que for atacante Ele vai ganhar 900 pontos de experiência, beleza? Isso aqui é pra você upar o jogador Ele jogando Agora pra você pegar o preparador Pra você pegar... farmar o item, né? Que é o item específico aqui Você... aquela dicasinha básica Procura colocar os jogadores que ficam com esse verificadozinho aqui verde Coloca o máximo, né? Eu coloquei o banco aqui, todo mundo dando bônus Coloquei algum do time titular Porque não tá todos, porque eu tô usando aquela dica de upar o jogador jogando E esses jogadores aqui não participam da Champions League Então eles não dão esse bônus de evolução no ponto de turnê, beleza? Mas... mas no caso aqui do... do... da evolução dele Ele consegue Beleza, galera? Eu vou aqui Mostrar pra vocês O quanto de preparador eu já consegui É muito preparador, galera É muito preparador E olha que eu nem tô usando a VL máxima do time, né? A antiga VL, né? Que a gente chamava no evento de turnê Que agora é pontos de... de bônus, né? Pontos bônus Prêmio de evento Olha lá, ó Olha o tanto Olha o tanto de preparador, galera Eu tô jogando no modo sim, tá? No nível lenda Aqui, ó Só jogando Jogando esse evento Olha o tanto de preparador, galera É muito preparador Deixa eu mostrar aqui pra vocês Minha configuração de partida Que eu tô usando Eu tô usando Atualmente Atualmente eu tô usando isso aqui, ó Configurações da partida Eu tô jogando no nível lenda E deixando controlado pela IA, né? Pela inteligência artificial E a cereja do bolo Que eu tô utilizando É isso aqui, ó Clicador automático, rapaziada Sim Não tô usando no meu celular principal Aqui é meu celular secundário, tá? E aí eu tô usando essa tática aqui O clicador automático E aqui estão as configurações que eu uso Tempo de intervalo 50 milissegundos Tempo do ciclo de ação Um, uma vez Atraso 75 milissegundos 300, né? Porque eu deixei essas configurações Que é pra agredir o mínimo possível nosso touch, né? Eu sempre usei o clicador automático Nunca tive problema Mas pode sim É uma possibilidade Dá problema no touch do celular Então, galera Quem usar o clicador automático Use por sua conta e risco E saiba que pode sim Existe sim essa possibilidade De dar problema no touch screen, beleza? Eu tô usando aqui no celular secundário Não é meu celular principal Em função disso mesmo E aí eu já tenho aqui Uma configuração salva, né? Deixa eu tá indo aqui nas configurações Pra estar habilitando O clicador automático Toda vez ele pede isso Habilitar Atalho Vai aqui Ativado Ok Habilitou aqui Já era Vamos lá Aí eu vou aqui Vou no meio as configurações Aí é o modo sim Que eu já deixei aqui salvo E aí aperto Porque eu deixo três Porque um é pra apontar pra cá Outro é aqui Porque aqui é pra passar a partida Aqui é pra dar ok Quando finaliza E esse daqui é pra dar ok Na evolução dos jogadores Beleza, galera? Essa aqui foi a dica E como você tá ganhando Preparador, né? De forma infinita Enquanto durar o evento, né? Enquanto durar o evento Aí você vai tá ganhando preparador De forma infinita Então aproveite Se eu não me engano Essa promoção Vai durar 15 dias, né? Vamos lá conferir direitinho O tempo Deixa eu tirar aqui o clicador automático Ok Essa campanha Vamos lá Na página inicial do jogo Aqui Informações Olha lá Essa promoção Vai do dia 29 Ao dia 6 Do 10 Então até o dia 6 de outubro Aí essa promoção tá rolando Beleza, galera? Espero ter ajudado Você aí Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu e fui!